Os corpos das 20 primeiras vítimas malaias identificadas do voo MH17 estão a caminho de Kuala Lumpur. As autoridades malaias decretaram para esta sexta-feira um dia de luto nacional. Os corpos deverão ser recebidos na capital da Malásia pelo rei, pelo chefe do governo e por outros dignitários. O voo MH17 da Malaysia Airlines foi abatido a 17 de julho, quando sobrevoava o leste da Ucrânia, palco do conflito entre as forças de Kiev e separatistas pró-russos. A bordo encontravam-se 298 pessoas. Os restos de mais de 220 vítimas foram depois transportados para a Holanda para serem identificados. Até ao momento foram identificados os corpos de 28 dos 43 cidadãos malaios que viajavam no avião.